A coisa que é mais evidente no rito é a questão da língua litúrgica. Ah, sim. O nosso rito, ele possui partes específicas que são rezadas no aramaico, que é a língua de Nosso Senhor. Por exemplo, a consagração das espécies, ela é feita em aramaico, ela é entoada. São as palavras que Nosso Senhor disse na Santa Ceia e na língua que Ele disse. E é sempre entoada? Sempre entoada. Você não pode falar como é? Por exemplo, a subida ao altar. A subida ao altar é algo que vai começar assim como na missa tridentina. Vem o altar de Deus, Deus que é a minha juventude, nós também temos isso. Mas em aramaico. E as pessoas respondem. O celebrante vira para os que estão auxiliando Ele no altar e fala. Por amor a Nosso Senhor, orai por mim. E as pessoas respondem. Deus aceita a tua oferenda e por tuas preces tenha piedade de nós. E assim, inicia a missa. Então, gente.